Léo e Rafael Que para, para, não fala, não fala mais nada, não quero escutar Pra que terminar o que a gente pode começar Dizem que homem é tudo igual, só muda o endereço Se me trocar por outro, muda só o defeito Não vacila, é melhor ficar comigo mesmo Já tenho as manhas do seu jeito Cê gosta que eu passe a vaiva nas suas costas Cê gosta que eu te chame de manhosa Cê gosta quando a gente roça, roça Ah, cê gosta, ah, cê gosta Que eu passe a vaiva nas suas costas Cê gosta que eu te chame de manhosa Cê gosta quando a gente roça, roça Ah, cê gosta, ah, cê gosta E para, para, não fala, não fala mais nada, não quero ouvir Ocupa sua boca com o beijo pra não discutir E para, para, não fala, não quer escutar Pra que terminar o que a gente pode começar Dizem que homem é tudo igual, só muda o endereço Se me trocar por outro, muda só o defeito Não vacila, é melhor ficar comigo mesmo Já tenho as manhas do seu jeito Cê gosta que eu passe a vaiva nas suas costas Cê gosta que eu te chame de manhosa Cê gosta quando a gente roça, roça Ah, cê gosta, ah, cê gosta Que eu passe a vaiva nas suas costas Cê gosta que eu te chame de manhosa Cê gosta quando a gente roça, roça Ah, cê gosta, ah, cê gosta Que eu passe a vaiva nas suas costas Cê gosta quando a gente roça, roça Ah, cê gosta, ah, cê gosta Cê gosta quando a gente roça, roça Ah, cê gosta, ah, cê gosta Cê gosta Uh, jogador, aí bonito, hein Tchau, tchau